Hoje cedo eu deixei teu retrato Pois à noite eu sonhei contigo Vivendo assim tão distante Tu não sabe o que passa comigo Senti marejar os meus olhos Por uma saudade atroz Por tudo que junto vivemos Por tudo que houve entre nós Quisera que o vento pudesse Levar minha voz nesta hora Assim saberias, meu bem A dor que eu padeço agora Porque se a mágoa que sinto A ti eu pudesse mostrar Talvez sentirias piedade Voltando pra me consolar Quisera que o vento pudesse Levar minha voz nesta hora Assim saberias, meu bem A dor que eu padeço agora Porque se a mágoa que sinto A ti eu pudesse mostrar Talvez sentirias piedade Voltando pra me consolar Talvez sentirias, meu bem A dor que eu padeço agora Talvez sentirias, meu bem A dor que eu padeço agora